Gente, vai pegar o centro direto ou vai fazer um percurso? Caralho, tô sem freio. Caralho, sem freio. Nossa, velho, sem freio nenhum. Não acredito nisso. E aí, rapaziada? Vídeozão se iniciando. Já deixa like, não temos freio. Deixa aí 200 likes pra nós. Horário de pico. Vamos lá. Seja que Deus quiser. Ó, rapaz, a sua tem jeito. Mano, tá muito frio. Rapaz de ar, eu tô soltando. O bichão me passou de novo. Deixa ali. Ai, caralho. O bichão surregou. Tô passando uma coisa pra bichão. Vai, caiu. Ó, o grau, ó, o grau. Uh! Mas eu andando de boa. Ai, caralho. Nossa senhora! Chega um barco aqui, ó. Eu morri, hein? Merda da porra! Eu vou inventar um bagulho, viado. Não vai ser não. Pegar carona no ônibus assim, ó. Pesa de pneu. Trag-te com? Trag-te com viado. Trag-te com viado. Pegar carona porra chioua. Crag-te com viado. Ai, daí é pomo meu viado. Caraca, man! Uuuuh! Caraca, só muito louco! ai meu deus caraca caraca Eu tava na frente, pegando carona, eu tô muito doido, velho. Ó, não sei. Pô, nunca vi aquilo, velho, eu tava pegando carona no... Vamos subir, daqui a pouco a gente sobe. Ih, caralho, o João ficou pra trás. Vou esperar lá em cima. Vamos lá. Vamos lá. Uh, cansei. Peralzão daqui, ó. Fiu. Boa tarde. Ehh. Sônia. Nossa, sujei sua lua. Viajei. Pô, você não sai das gráficas, hein? É aquela mesma da outra lá? É outra. Mano, cai... Ah, também vou fazer zigue-zague. Olha. Caralho, quase que... Vai que foi de lado, mano. Quase caiu no meio dos carros, velho. Passaram no meio daqueles dois. Retrovisor ali, ó. A traseira saiu. Ô meu Deus. Eita. 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 Carona. Ano bom? Vamos passar lá no jardim? Frente Barão. Frente Barão. Ô meu Deus. Uh. Aquela cidade de Barra Mansa. Dizendo que o tempo de ação foi de uma grande 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 Estou sentindo uns pingos já, vindo já, estou sentindo uns pingos vindo já, os pingão bolado. Fala tu, filho. Fala, filha. Fala, filha. Fala, filha. Fala. Fala, filha. Fala, filha. Pode ficar. Oi? Tô. Seis horas. Tô. Seis horas vai ser melhor porque eu tô em estrada. Fica melhor? um astro, um astro, uma estrela olha, tá vendo uns pinguinhos não, caralho? não tá sentindo? ah, não é possível tipo uns pinguinhos de ar condicionado nossa, água, puta o que? o que foi? nossa, o que foi? o que? você colocou as duas horas, assim fiz assim, ó, tum 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 você nunca fez isso não? não, é fácil é, fi, tá ruim de trânsito hoje, rapaziada tentando achar, mas não estamos achando trânsito uuuh, por nada, gente, um pouco de rio muito bom oi 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 oi